Bem, meus amigos, como eu sei que vocês não gostam de ler, e até pra mostrar esse rostinho lindo, que vocês estão com saudade, eu tenho uma boa notícia hoje. Eu não tenho noticiado nem comentado nada que eu não quero prejudicar nenhum futuro candidato. Mas eu vou ler aqui. Um decreto será assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Só que eu vou trocar para um decreto deverá ou poderá ser assinado pelo Jair Bolsonaro. Isso porque, vocês sabem como que é, político sempre volta atrás, principalmente o Jair Bolsonaro. Mas vamos continuar o texto do Estado de São Paulo. Jair Bolsonaro até o final da semana. Segundo que eu já li em outra matéria, talvez seja amanhã, quinta-feira. Muito bem. A primeira parcela será paga em abril e a segunda em maio. Segundo apurou o Estado que eu já citei, né? Em geral, o pagamento do 13º é feito no segundo semestre do ano. Mas em 2020, de fato aconteceu, e 2021 também de fato aconteceu, o governo antecipou o benefício por causa dos efeitos da Covid-19. Então, é a boa notícia que eu tenho para dar. Agora, vocês prestem atenção. Eu não vou enviar para vocês. Mas os casos de Covid não acabaram. E tem, eu não cheguei a ler, não cheguei a entrar na Câmara, mas tem um vereador aí aqui da cena, que quer abolir, entrou com o projeto... Ah, eu não vou nem discutir isso, mas você toma cuidado. Eu estou sabendo que você não quer se vacinar. Então, amanhã ou depois, se você repassa isso para os outros, como fica a sua consciência? Se vai acontecer com o seu filho, com a sua filha, com a sua irmã, com a sua mãe, com a sua avó, com o seu pai? Então, é hora de tomar cuidado. Não vou repassar para vocês, mas quem me pedir, eu envio a matéria do jornal O Imparcial, que é aqui de Presidente Prudente. Mas tem que me pedir. É, pegue lá. Tá bom? É isso aí. Agora, eu que sou aposentado, pelo menos estou tendo uma notícia boa. E você que não é, poderá ter o reflexo, né? Porque isso reflete no comércio. Finalmente, uma notícia boa sobre este. Deixa quieto. Amanhã, sai de novo. Seria da verdade.